Hoje no MNB Arena, André Garcia, criador e diretor da Estante Virtual, maior marketplace de livros usados e novos do Brasil. Você vai aprender sobre marketplace, sobre comércio de livros e também sobre como criar uma pontura que favorece a criatividade e fazer as coisas no tempo certo. André, você tem uma experiência bastante grande antes de empreender e conta um pouco como é que foi essa história aí do André antes da Estante, o que você fez e o que você aprendeu nesse processo que te ajudou a construir a Estante. Tá, eu formei administração, foi na época que eu fiquei na dúvida entre fazer administração ou informática ou programação, análise de sistemas. Tive uma influência muito grande do meu pai, desde pequeno ele me estimulou a olhar os negócios, restaurante ou qualquer serviço que a gente usava, ele me estimulou a olhar criticamente, ver o que estava legal, o que podia ser melhorado. Então, eu cresci com esse coaching aí de marketing de serviços do meu pai. Então, escolhi administração, estagiei marketing e segui marketing, e aí foi de bancos de investimentos, energia e teles, por último. E, por último, nessas últimas teles estava lá a inteligência de mercado, planejamento estratégico e tal. Mas estava frustrado, né, nos últimos anos, vendo que se eu fizesse muito bem meu trabalho, eu ia conseguir roubar 0,1% da operadora A para a operadora B, que era a que eu estava. E, no fundo, eu não achava que se eu trazer nenhuma transformação razoavelmente... Você ia receber seu bônus, mas ia mudar o mundo. É, não ia mudar nada no mundo, né. Então, me frustrei, assim, como marqueteiro, que quando eu escolhi marketing, eu imaginei criar novos produtos e serviços. Mas eu vi que, na realidade, a criação era até a página 6, assim. Às vezes eu falava 8, agora eu estou reduzindo, a cada vez a página... Um livro de mil páginas, assim, né. E aí, depois desse processo todo, dessas experiências com marketing, eu resolvi seguir uma carreira acadêmica, que seria escolher entre psicologia, filosofia e tal. Acabei escolhendo psicologia social aqui na PUC de São Paulo. Uma linha de pesquisa aí, mais como filósofo, né. Só que aí cheguei aqui e não consegui a bolsa, né. Estava assistindo a aula, saíram pouquíssimas bolsas. E o engraçado é que a ideia da estante surgiu nesse processo em que eu estudei para esse mestrado. Tive que ler mais de 100 livros durante um ano. E mais mesmo, não é historinha, não. E aí, nesses livros, tinham livros difíceis de achar. E alguém me falou, ah, vai no Sebo. Eu não era cliente de Sebo, né. E aí, fui no Sebo. Fui num, dois, três Sebo e não me adaptei àquela forma de busca. Achei muito rudimentar. A experiência é muito moderna, então, né. É, não conseguia, assim, não tinha o livro que eu queria. Então, eu não ia ficar batendo perna nos Sebo. Então, tive a... Ah, deixa eu olhar na internet se tem algum Sebo na internet. Para resolver meu problema, não estava ainda pesquisando nada. E aí, fui na internet e achei meia dúzia de Sebo. livros, né, que tinham sites e busca. Só que eram caros. E me chamou a atenção, como outros 100, depois eu contei, só tinha uma homepage com foto e link de e-mail. Então, aquilo me chamou a atenção em termos de desigualdade, né, em termos de oportunidade de achar livros. E eu, marqueteiro, né, de longa data, eu pensei, pô, isso aí tem uma oportunidade. E o curioso é que eu precisava complementar a minha renda do mestrado. Que eu já sabia que não ia dar para me manter. Então, foi ao mesmo tempo pela experiência de pesquisa de livros e pela necessidade de complementar a renda que eu tive a ideia da estante. Mas também tem uma história de que, acho que a sua família, né, tem um histórico também na área, não é? Sim. E acho que juntou tudo isso, acho que tudo potencializou e facilitou a tua visão, né, provavelmente, né. E aí, quais foram os primeiros passos práticos que você tomou para fazer a estante sair do papel ou do sonho? Tá. A primeira coisa foi pesquisar esse mercado, fui visitar esses sites todos e catalogar. Eu comprei guias de cegos, tinha dois guias de cegos na época, livrinhos mesmo. Ah, existia isso? É. E aí, fiz um banco de dados com eles todos, de modo que eu já soubesse quando lançar, que quando lançasse o site, eu já sabia como disparar e-mail marketing, disparar uma hora direta e ligar também. Isso foi mais ou menos durante o... Isso aqui é o ano? Foi em 2004. Em setembro de 2004 eu tive a ideia. Só uma pergunta. Você falou antes de escolher qual o curso superior que você ia fazer, você falou que poderia ter escolhido programação e tudo mais. Você tinha experiência com tecnologia também? Eu sempre fui um micreiro muito safo, mas eu não era programador. Eu aprendi programação para fazer a estante. Tá bom. Em setembro de 2004 eu tive a ideia e aí, durante um mês, eu engoli alguns livros de programação. Eu estava num ritmo de leitura muito forte, como eu contei para vocês, né? E eu brinco que eu passei de Freud para JavaScript. Foi muito fácil. Porque se você entende, tem filósofos que são muito mais complexos do que as linguagens mais complexas. JavaScript da linha é mais complexa. Então eu fiquei um mês ali aprendendo intensamente, comprei um livro que dizia aprendendo CGI para a internet em uma semana. Tinha um capítulo de manhã e um capítulo de tarde. E assim, em alguns dias. Então, um mês aprendendo e depois eu comecei a fazer. E ao mesmo tempo planejar o serviço em termos de marketing na minha cabeça. Foi um ano nesse processo que foi um sabático que eu tirei trabalhando no quartinho de empregado na casa do meu avô. E aí nasceu a estante depois de um ano. E isso você já tinha acabado o mestrado? Na verdade, o mestrado eu mal comecei, porque eu não conseguia a bolsa. Agora uma dúvida, né? Hoje em dia, como está na moda, né? Startups de tecnologia, né? Lançar produto rápido, né? Escolher sócios e tudo mais. Quer dizer, você fez em um ano e sozinho tudo. Foi. É isso, né? Você não foi buscar um sócio que fosse bom de tecnologia e você cuidava da parte de negócios. Foi tudo junto. É, foi uma jornada bem solitária nesse ponto. Eu não tenho aquele cofundador, aquela dupla de fundadores. Fui eu mesmo. Quase na hora de lançar a estante, por dois meses antes, eu pedi um designer para me dar uma ajuda no logo, porque eu era, tipo, o designer não era comigo. Eu tinha feito até um logo, mas assim, era uma comédia. Então, só tive essa ajuda. Agora, além disso, não. E quais foram os desafios do começo? Porque, assim, hoje é muito fácil ver que você é um sucesso, líder e tudo mais. Mas no começo, para pegar atração, como que foi o desafio? Tá. Eu acho que o desafio, antes de começar o site no ar, o desafio é você acreditar. Porque você começa aquele, você tem aquela fagulha, né, de inspiração, mas em seguida as pessoas começam a te falar que, aos poucos que você fala, não, isso não vai dar certo. Né, ou isso é loucura. Né, então o primeiro desafio que você tem é acreditar na tua ideia e, sim, submeter ela a um ataque cético, que você tem que sempre submeter, mas você tem que seguir em frente. Você acredita mesmo, né? Depois de lançado, o desafio é que o negócio vai crescendo numa taxa muito alta e você tem que contemplar isso em termos de serviço de atendimento, em termos de velocidade do site. Então, você tem que evoluir crescentemente, constantemente. E desde o início o problema nunca foi arrumar novos clientes, ou arrumar novos cebos e tal. Sempre foi de infra, assim? Você não teve um início em que você precisou quebrar a cabeça com marketing ou fazer alguma coisa diferente, ou não deu certo o início? Assim, de zero cebos até, sei lá, cem cebos? Como é que foi esse processo? O final do primeiro ano, que foi lançado em outubro, em 2005, no final de 2005 tinha já uns 30 e poucos cebos no ar. Na primeira semana, quer dizer, depois de lançado, em uma semana já tinha 12, que era o dobro dos cebos que tinham a cebo na internet, antes da estante, né? Então, foi muito rápido. A estante, esses primeiros que entraram, me contaram que já estavam esperando isso há muito tempo. Já era uma dor no mercado. Caramba, André, ainda bem que você fez. E aí, tinha alguns que falaram assim, pô, eu tive essa ideia antes também. Então, pô, que pena que eu não fiz. Sempre tem isso. Mas o curioso é que eu costumo falar assim, eu acho que vocês concordam, a ideia é 1%. Sim, claro. 99% transpiração. Sim, execução. Ideia é grátis, né? É, a ideia é muito fácil. Muito bom. E assim, tem alguma sacada, alguma dica, algum aprendizado de marketing que eu estou tentando extrair aí, porque você tem essa experiência grande de marketing pré-estante? Tipo, o que você fez de marketing que deu certo no início da estante? Tá. E o que a gente poderia trazer de aprendizado para quem está começando uma empresa agora? Olha, foi o seguinte, a aditante surgiu como uma proposta, um serviço efetivamente inovador. Eu não estava surgindo com um produto que já existia, só que a minha marca era diferente, ou minha campanha era diferente. Era efetivamente um serviço novo, que conectava esses segos, essas lojas que já existiam, e que conectadas, elas serviriam para um outro propósito, que não só garimpar livro in loco. Conectados, eles comporiam um acervo que você poderia comprar, você diz o livro, aquela sistemática toda de comércio eletrônico, você compra aquele livro que você quer. A prática nos servos, física, e ela ainda é assim, é você ir e ver se o livro te acha. Isso também é curioso. E você acha alguma coisa legal ali, você vai ler no servo e vê se acha alguma coisa legal para você hoje lá e tal. Então, você vai na partilheira lá de marketing, vê se tem alguma coisa que interessa. E vê o que tem de legal. Essa é a prática. E isso é o barato de ir no sebo. A descoberta, né? Isso. E a gente totalmente acredita nisso. A gente não acredita em migração para o virtual, em fechamento de loja. A gente acredita que a loja é vital para o negócio. Por esse contato com o livreiro que estimula a leitura. E mais do que isso, para a aquisição de livros. Porque o livreiro compra... O sebo, né? O livreiro de livros usados, ele compra livros de pessoas físicas. E a loja é um ponto de captação. Então, isso é crucial para o negócio. Ah, porque ele compra o estoque na loja. Isso. É interessante. Você vê um livro, vai lá e vende para ele. As pessoas vão lá e falam assim, tem um estoque de livros que não me servem, deve vender por um preço muito baixo. Ou alguém que faleceu. Tem muito esse tipo de coisa de comprar o acervo. Ou você quer fazer espaço na tua casa. Ou você quer... Tem alguns livros, meia dúzia, que você já leu, você quer... Ou que você ganhou e não gostou. Quer renovar. Interessante. E uma coisa interessante dele que falar isso aqui, que me veio que você falou assim, ah, da minha carreira de marketing, a minha frustração é que eu não conseguia criar produtos. E, na verdade, quando eu pergunto para ele, o que ele fez de marketing que foi bom para a estante, ele criou um produto que funciona. E que resolve um problema real. E, com isso, você ganha tração imediata. Porque você tem uma dor sendo resolvida. É muito legal esse... De uma forma quase que sem querer, você retomar a sua pegada de marketing que você tinha lá atrás e não conseguia executar ela. E, provavelmente, sua sensação de realização, muito mais do que o financeiro, e sem de fazer a diferença. Fazer girar essa rede aí. Falando em realização, o que tem de história engraçada, curiosa, de coisas que... Porque você deve ter vendido milhões e milhões de livros, desde que existe, de milhares e milhares de pessoas diferentes. Mais de 14 milhões de livros já. Mais de 14 milhões de livros vendidos. O que tem de histórias curiosas aí para você contar, sei lá, de coisas diferentes, que já passaram pela estante, ou de livro, ou de tipo de negócio, ou de... Ou de cebos, né? Porque você deve lidar com tantos cebos, com tantas histórias, né? Deve ter coisas engraçadas. Tem gente que escreveu livros há muito tempo atrás e não tinha mais nenhum exemplar. O autor. O autor não tinha e achou na estante pessoal. Que legal, cara. É genial, né? A gente achando o livro que o avô escreveu, que também na família não tinha ninguém. E isso falando de livros raros e desgotados, né? Mas isso não é a maior parte do negócio. A maior parte do negócio são livros semi-novos. Isso é importante frisar, né? Porque as pessoas... Não são as raridades. Não, não. As pessoas ainda têm a ideia. A questão de desconto, de preço. Isso. Quem não é cliente do mercado de cebos, de livreiros, acha que é só para aquela coisa. Ah, aquele livro raro, procurando o cebo. Mas não é só isso. O cebo hoje tem qualquer livro que você imaginar. Inclusive livros recém-lançados. E por um preço super especial. Então, tem uma série de... Uma contingente imensa de pessoas... É tipo um carro usado, né? Você compra um carro usado porque ele é mais barato. Sim. E te leva a alguns lugares. Isso. E principalmente agora, num contexto que a gente está... As pessoas precisam economizar. Isso até é interessante. Se o negócio vai melhorar. A gente é meio que imune às crises. Uma crise até fomenta nossas vendas. Sim. A gente não comprava em cebo, agora vai comprar. Exatamente. A gente está crescendo de 20% a 30% em relação ao ano passado. Você vê, em plena crise. Que interessante isso. Agora, quando você... O seu canal de distribuição, até... Eu não sei como funciona agora, que vocês também colocaram livros novos para vender. Mas falando de cebo, a logística deles. Então, como funciona esse papel de vocês também de educar o livreiro, o dono de cebo, para que a experiência na ponta final de quem está comprando... Porque no final você... Se dá errado, o cara xinga a estante ou xinga o cebo? Exato. Como os dois. E aí, como que é esse papel de educar, né? Porque você está formando um marketplace que você tem que fazer o melhor para o cebo também. Sim. A gente tem um papel muito forte nisso aí, que é catequizar esse cebo, que é treinar. É preparar ele para essa venda online. Tipo marketing de serviços. Entendimento, qualidade. A gente entende que o papel da estante não é só fazer uma plataforma e cadastra seus livros aí, vende aí, se der errado, você se vira. Não, a nossa curadoria é total. Tanto no acompanhamento da performance desses vendedores, que tem que ser legal. Não basta vender muito, tem que vender bem, com qualidade. Se o cara tem de mal, vocês penalizam o cara. Tipo Uber, assim. A gente tenta trabalhar para que ele melhore, mas se não melhorar, a gente realmente não continua a parceria. E quando dá alguma coisa errada, a gente se responsabiliza com o cliente. Então, se o livreiro não resolver, a gente resolve. Então, isso é comum ter marketplaces que não se envolvem nessa hora. E colocam a tela nos termos de uso, dizendo, olha, você está comprando do vendedor, você compra pelo teu próprio risco. Sim. A gente não acredita nisso. E isso, acho que explica também o baixíssimo índice de reclamações que vocês têm, né? Sim. Acho que essa preocupação de vocês em formar um mercado profissionalizado e tudo mais. Total, total. Porque um livreiro que atende mal, isso queima o filme do segmento. Do segmento. Do segmento. É. E o que você pode contar, assim, de coisas que vocês fazem para educar o mercado de cebos ou de livreiros, não sei exatamente como você chama. Tá. O que dá para fazer para pegar um cara que está acostumado na lojinha dele, nosso meio arcaico, de... Não tem uma cultura de atendimento, de net promoter score, nem coisa que o cara pode ter para ser muito bom em atendimento. O que vocês têm feito, assim, nesse sentido? A gente, essa política, essa gestão bem rigorosa, ela já é... Os teus já sabem disso, já desde sempre. É uma seleção natural. Então, sabem que eles têm que atender muito bem. Além disso, a nossa comissão vai de 8% a 12% conforme o volume que ele vende. Então, começa em 12% e vai caindo conforme as vendas aumentam. Só que, desde que ele tenha índices de qualificação ótimos. Ah, certo. Entendi. Então, se ele não tem um índice bom, ele não tem desconto. Você cria um algoritmo aí, né? Um estímulo para o cara trabalhar melhor. Ele paga menos para você se ele... Exatamente. Ele cria um algoritmo de qualificação. Ele tem que ter 97% ou mais de qualificações positivas para usufruir desse desconto progressivo na comissão. Por volume de vendas. Muito bom. Então, está diretamente ligado ao bolso dele. Ele tem que vender bastante, atender bem, porque senão isso tem impacto direto. Isso foi uma coisa que a gente mudou há uns dois anos. E a gente entendeu que não bastava só a nossa curadoria, a nossa gestão, se isso não tivesse impacto direto. Fazer valer mesmo. Então, está ligado, está tudo conectado. E o que você vê, André, assim, hoje? Você é pioneiro, líder no segmento do Brasil, no nicho. E você tem concorrência dos marketplaces mais genéricos, Mercado Livre, por exemplo, e outros que vieram na sua cola no nicho. Então, o que você vê do momento do mercado hoje e como a gestante está se inovando para se manter adiante no mercado? Você falou, tem concorrência, sim. Só que a gestante tem aí, no segmento de livros usados, a gente tem 97% de market share. Nossa. Os outros 3% são esses sites que surgem tentando replicar o modelo da gestante. Eu acho que a gente tem um market share tão grande pelo pioneirismo, mas por um trabalho muito sólido, muito robusto, em termos de tecnologia, marketing e atendimento. A concorrência parece entender que é... E a concorrência é super benéfica, tá? É importante para fazer a gente se sentir competindo e que não pode também se acomodar. Mas entender que é só colocar uma plataforma no ar, não é. Tem que ter um serviço muito robusto por trás de atendimento, de treinamento da base de vendedores, de acompanhamento, de atender o cliente se alguma coisa der errado. O marketing também e a plataforma. Que não é brincadeira, não. A gente tem 14 milhões de livros e a complexidade... Cadastrados. Sendo que são mais de um milhão de títulos em português, que é simplesmente a maior livraria de língua portuguesa do planeta. Você não encontra nenhuma outra com mais títulos. Então, isso traz uma complexidade técnica tremenda. A gente já foi chamado de Google dos cebos. E hoje, qual o tamanho da sua equipe de tecnologia? Qual o tamanho da empresa hoje? Não em faturamento, mas em estrutura, sim. Acho que a gente tem 60 pessoas. Dessas 60, 20 são programadores. Nossa, muita gente. Incrível, hein? E o que você pode dar de dica para quem está querendo montar um marketplace qualquer? Porque marketplace tem o problema do ovo e da galinha, né? Porque você tem que atrair o vendedor e o comprador. E depois que já tem 14 milhões de livros, o problema se resolve sozinho. Mas quando você tem zero livros, zero clientes e qualquer marketplace se enfrenta a esse problema. O que você já vivenciou na pele disso aí que você pode compartilhar com a gente de aprendizado, de montar um marketplace? Eu diria que primeiro vem a galinha, tá? Primeiro é o vendedor. É, tá certo. O que a gente fez? Quando lançou a estante, foi dia 12 de outubro de 2005, a gente começou a cadastrar os vendedores. E a gente só abriu para o público no dia 20, quando já tinha lá 10 mil livros na plataforma. Alguns três sebos que já tinham os livros cadastrados, né? Por uma questão de organização, que era essa a razão para ter livro cadastrado antes da estante. Depois da estante, a razão passou a ser vender. Por isso que foi tão poderoso. Então, você não pode abrir o marketplace com zero mercadorias. Então, abre antes. É, porque ele não existe, né? É. Abre antes, vende a ideia para a base de vendedores, potencial, e só abre para o público quando tiver um mínimo de diversão ali. Legal. Interessante isso. E aí, o processo que se retroalimenta é o processo em cadeia. Sim. Você tem hoje SEO e tráfego orgânico? Eu tenho uma impressão que deve ser uma coisa importantíssima para o seu negócio. Isso é isso mesmo? Você investe nisso? O SEO e orgânico que é a maior parte da gente. Do seu tráfego. É. É, porque eu já caí na estante procurando livros, assim, sem estar procurando na estante, né? É, porque tem duas situações, né? Deve ser o tráfego direto, quando a pessoa que vai buscar já sabe que a estante, por ser uma marca forte, já entra lá e faz a busca lá dentro, né? Ou o cara que dá um search no buscador e aparece procura SEO. Em estante virtual, por exemplo. No Google mesmo, já cai. Sim, sim. Então, cada vez que muda o algoritmo do Google, vocês devem adorar. Tipo, reza um pouco lá. Sim, isso aí tem que ficar muito de olho. É a cauda longa, né? Que a gente está falando, né? Sim. A estante tem... Mas é conteúdo original. A maioria dos problemas de SEO é quando o cara faz uma coisa que é mecanicamente falsa para gerar o tráfego. E na verdade, você não. Você tem um estoque de livros que são livros mesmo, né? Então, é conteúdo único, né? Você tem milhões de páginas indexadas que são diferentes umas das outras e tudo mais, né? E todos os varejistas, grandes varejistas que estão seguindo esse caminho, né? De ter o marketplace dentro dele. Exato. Exato. É, grandes varejistas do Brasil... Começam o modelo Amazon, assim, né? Então, e aí vem essa pergunta, né? Porque aí a gente tem os dois caminhos acontecendo, né? Então, vocês que começaram com o marketplace especializado em SEO, né? E agora você tomou uma decisão de começar a vender livro novo também. E agora você está brigando com Livreira Cultura, Sarayvay, Amazon e todo mundo, né? E o inverso também, todo mundo montando marketplace, né? Onde é que esses mundos se encontram e como que você tomou essa decisão de começar a vender livro novo e se isso não muda radicalmente o seu negócio e deixa muito mais complexo, né? O livro novo, na verdade, foi uma decisão que os sebos tomaram alguns anos atrás de, no vácuo das livrarias de bairro, que estão diminuindo, começarem a vender eles próprios, os sebos, né? Esses livros novos, mais vendidos, né? E também, entendendo que ter estoque de livros que não são nem os mais vendidos, mas, por exemplo, tem um sebo em BH que é num edifício chamado Edifício Maleta. É a maior concentração de sebos do país, é tipo uma galeria de sebos. Incrível. Tem um sebo lá que me falou, André, olha, está vendo essa prateleira aqui? Todos os livros de Heidegger? É o maior sebo de Heidegger para pronta entrega do país. Você pode encontrar Heidegger, um filósofo, nas grandes livrarias online, mas para pronta entrega, aqui é o maior estoque. Então, tem especializações também e tem os mais vendidos. Você gosta de CD, cara especializado em rock, coisa do gênero, né? Isso, nicho, né? Então, os sebos tomaram essa decisão alguns anos atrás e a estante simplesmente contemplou essa categoria na plataforma. Na verdade, você criou um sisteminha lá só para dizer que o livro é novo. Isso. Não mudou nada a sua plataforma e você... No campo numérico 01. Então, quer dizer, livro novo no mesmo canal que já opera com você. E isso hoje é importante em vendas? 24% das vendas são livros novos. Que incrível. E quando começou esse ano? Começou final do ano passado. Nossa, muito rápido. É, tem tipo um ano. E isso diz alguma coisa sobre o cliente, sobre o perfil do cliente? O que você pode intuir sobre esse processo? Por que o cara está comprando livro novo na estante? Porque é muito mais barato que na livraria? Porque o cara quer comprar livro novo? Qual que é a lógica, assim? Tipo, teve um jeito que você ia nos restaurantes e tentava entender se era bom ou não. Quando era pequeno, eu fico sempre me perguntando por que as coisas acontecem. Eu acho que tem um fator aí de consumo, de estimular a compra, as pessoas se sentirem bem comprando em pequenos livreiros. Ah, estimule o pequeno negócio, aquele modelo do Sebrae. Ele teve até um modelo agora, exatamente. O Sebrae fez aquela... O Dia do Davi, não é esse negócio que chama? É o Ricardo ia fazer, né? Mas foi uma campanha do Dia do Comprar do Pequeno Logista, que a Sebrae fez e tal. Além disso, a gente tem um algoritmo de recomendação que é bastante mais rico do que das outras livrarias. Por quê? Porque se a gente tem uma cauda longa, tão longa assim, a gente consegue dar indicações de uma singularidade maior. Enquanto que as livrarias comuns, elas têm uma cauda mais curta. Sim. Então, eu posso te recomendar, se você leu 50 tons de cinza, você vai gostar de algum livro, sei lá, Padre e tal. Então, são recomendações que... Não sei o que para colorir, né? É. O que significa que você tem que ter um algoritmo super mais complexo para entender as personas e os perfis de consumo para poder fazer a indicação certeira, né? É, eu te diria que o algoritmo é complexo, mas a grande riqueza que isso tem... É o banco de dados. É o banco de dados. Sim. É a riqueza do gosto das pessoas. A nossa lista de imagens vendidos é uma pérola literária. Você vê, assim, livros fantásticos, que não é... A lista das livrarias. É, tipo os mais óbvios dos óbvios. Então, tem lá Gabriel Garcia Marques, tem Sara Amago. Então, tem livros que qualquer professora de literatura fica orgulhosa. Que legal. Minha mãe é professora de literatura. Vale lembrar também. E o... Que legal isso. E a lista de mais vendidos usados e novos é diferente? Sim, sim. Interessante isso. E, André, como que você vê o futuro do conteúdo? Que a gente vê conteúdo mudando para canais digitais, entregas sob demanda. Como você vê afetar o mundo de livros? Porque, óbvio, a gente já vê e-book, né? Mas você acha que o impacto vai ser grande para a leitura? Eu acho que é preocupante. Sem dúvida, é preocupante. Porque hoje o conteúdo... A gente não está nem mais falando só do conteúdo digital, né? A ameaçando o conteúdo físico. Nesse ponto, a gente eventualmente pode até entrar em e-book. Isso não é problema para a gente. Mas o problema hoje é o conteúdo... O conteúdo somos nós, tweetando. Eu escrevo na tua timeline, você escreve na minha. Eu te mando o WhatsApp, você me manda o WhatsApp. E a gente não consome mais um conteúdo produzido. Quanto mais gera o nosso conteúdo. Conteúdo denso sofre mais ainda, né? Isso. E a gente passa a consumir um conteúdo hiperfragmentado. Posts. T-L-D-R, né? Too long, doesn't read. Tem uma tag disso aí. Numa lógica de hiperconexão, em que a gente não consegue parar de olhar para a tela do celular. Notificações, né? A gente está no aeroporto, está todo mundo vidrado no celular. Isso rouba tempo de leitura. Sim, é ruim para a leitura. Isso rouba tempo de reflexão. Vocês fizeram até uma campanha disso também, né? Sim, a gente fez. Um natal aí, uma coisa específica. Como é que foi isso aí? A gente fez uma campanha que era ler com prazer. Que a gente valoriza a experiência da leitura enquanto houver prazer. Então, você tem que... E ler, você tem que valorizar a sua subjetividade. Então, isso tem que mudar a educação até. O professor não pode dar um livro... Ó, esse semestre o livro vai ser esse. O livro extra classe. O livro paradidático. Tem que dar um mínimo de escolha. Dar três, por exemplo, para a criança escolher. Então, antes de ler, você tem que ser. Então, isso a gente falou disso. Então, eu acho que também a ler é um momento de desconexão. É um momento que você entra em contato consigo mesmo. É um momento que pode te inspirar depois. É uma lógica totalmente diferente da lógica de hiperconexão que a gente vive. Pode ser até um remédio para isso. É plugado numa matrix. Esperando alguma coisa surgir dali. Ou dando pequenos estímulos ali. Sim. E isso não gera coisas grandiosas. Isso é um problema sério. E aí, a gente vê cada vez mais as gerações vindo com capacidade de concentração diminuída, superficialidade e tudo mais. Então, é... Isso preocupa. Preocupa não só enquanto empresário, mas preocupa, cara, onde é que a gente vai parar. Como humanidade. Você deve filosofar muito em cima disso, né? Eu adoro. Filosofia é o meu rock favorito. Eu montei estante, eu acho que por que estão no lado filósofo. Porque eu tive que ler livros, lá na época do mestrado, que se fossem os de marketing, eu teria achado nas livrarias. Mas eram os de filosofia. E teve a motivação também filosófica, sociológica, de empoderar esses pequenos. De criar uma plataforma de geração de renda para... Mudar aquele paradigma de só uma elite de cebos online para... Todo mundo tem acesso. ...socializar esse acesso. E eu imagino que... Porque a internet é basicamente isso, né? É uma democratização de tudo, né? Quando eu montei o Beef Point também era justamente essa... Como é que faz o cara lá do interior de Rondônia ter acesso a melhor informação, né? Ou como você faz todos os cebos terem... O grande papel da internet, eu acho que... O potencial de transformação, eu acho que é nessa conexão de pequenos. E eu acho que, assim, o que você deve matutar ou filosofar muito agora é... Para esse futuro de onde o mundo está indo, como é que o teu negócio continua ajudando os cebos, né? Que estão no mundo físico, né? No mundo cada vez mais digital também, não é? Acho que isso é um grande desafio. Qual que é o cara de ter algum insight nisso aí? Olha, o que a gente ouve é que as pessoas não estão se adaptando tanto à leitura digital. Dados de mercado já mostram que as vendas já não estão mais crescendo, dos e-books. Então, existe aí um apreço pela leitura física. Então, por enquanto, a gente está tranquilo. Eu não sei daqui a 50 anos como é que vai ser a experiência, né? Sei lá, os bebês já começam... A gente ouve de criança pequena já fazendo assim na televisão. Na revista, né? Ou no móvel. É, igual a minha filha, né? Primeira vez que ela viu uma máquina, ela escreveu Olha, papai, é um computador que imprime ao mesmo tempo, né? Então, assim, as referências são outras, né? Agora, quais novidades da estante você pode compartilhar com o público? Do que vem pela frente aí que dá para falar? A gente está trocando toda a plataforma agora. A plataforma que roda a estante até final do ano passado era a plataforma que eu fiz. Com várias melhorias. Com remendo. Com remendo, né? Era o Frankenstein da primeira. Então, a gente está trocando a linguagem, está trocando a arquitetura e isso vai dar várias possibilidades que o software antigo não dava mais. Eu imagino, eu sou de tecnologia originalmente, imagino o quão agradável deve ser, né? Cuidar de um projeto de refazer uma plataforma inteira, né? Nossa, é um desafio tremendo. Para não falar outra coisa. É, desafio. Então, com essa nova plataforma, a gente vai conseguir ter, por exemplo, ferramentas para os livreiros, né? De inteligência de precificação, ferramentas de análise da performance deles. Então, a gente está com muito... Analytics para o livreiro. Exatamente, exatamente. A gente acredita muito nisso, que esse cliente vendedor, ele precisa ter mais ferramentas. E isso são ferramentas que eu estou devendo para eles desde 2013, quando eu fiz uma viagem por 10 cidades, eu tive com mais de 100 cebos. e anotei N sugestões deles, todas 90% excelentes, e voltei com a tarefa de fazer. E daqui a pouco você vai fazer um mini-ERP para o livreiro, né? Sim. Na ponta dele, assim, né? Sim. Legal. Interessante. Muito bom. E o que que... Até pensando em isso de ERP, assim, o que que... Como é que você está vendo, assim... Tem uma profissionalização desses livreiros? Tem uma... E como é que é a cauda longa? Porque o livro tem a cauda longa, e os livreiros têm cauda longa? Você... Ou tem, tipo, 10 livreiros que representam grande parte das suas vendas? E como é que é esse processo? A gente não tem essa concentração. A estante é cauda longa também em termos de vendas, dos vendedores. A pulverização é muito grande. Isso é muito bom para você, né? E é um êxito do ideal... Da proposta inicial. Da proposta. Sim. Se eu tivesse 10 caras, se eu fosse responsável por metade das vendas, esse negócio não era tão descentralizador. Mas ele é, extremamente. Eu não sei o número que eu tenho de cabeça para dizer, mas são centenas os que vendem, por exemplo, 50% das vendas. Que legal. André, parte do tema que a gente explora aqui no Mende Arena, com os empreendedores que a gente traz, é falar sobre inovação, sobre as coisas diferentes que estão fazendo, e para trazer lições para o público. E um dos temas que a gente tem focado muito ultimamente em perguntar é sobre a cultura organizacional das empresas. Porque isso é um fator de inovação, né? De atrair talento e de criar coisas novas. E eu sei que você tem uma política muito bacana lá. Enfim, eu estava lendo uma matéria que você deu uma entrevista falando sobre ócio criativo e tudo mais. Fala um pouco sobre a cultura que você tem lá dentro da sua empresa. A cultura começa que a gente não contrata ninguém que... Ou melhor dizendo, a gente só contrata pessoas que têm paixão pelo que a gente faz lá. A gente não acredita que... A gente acredita que tem que ser uma pessoa que tem motivação com o objetivo do trabalho. Seriamente conectado com aquilo. É, a gente não quer pessoas que estão motivadas com salário ou com qualidade de vida. A gente quer pessoas que realmente acreditem naquilo e vejam o sentido. Então a gente está falando de significado. Como é que você testa isso? Bom, entrevista... O cara tem que gostar muito de livro, o cara tem que gostar... O que que ele... Por exemplo, no meu negócio o cara tem que gostar de carne. O cara tem que gostar de churrasco e tal. Isso é fundamental para ir ser contratado, para trabalhar comigo. O que que é... O que que você checa, assim? O que que você quer saber se o cara gosta... O que você, né? A última entrevista, provavelmente. Eu não passo mais tudo por mim, não. De gerente para cima eu passo por mim. Abaixo de gerente eu já deleguei. Tem gente melhor que você para fazer essa... É o volume também, né? É, já começa a ser microgerenciar. Bom, como é que dá para saber? No início eu perguntava muito de que tipo que autores você gosta. Então tinha de repente alguém que gostava dos autores muito óbvios. Eu já não olhava com tão bons olhos. Mas eu passei desse ponto aí. Eu acho que isso era meio equivocado. Acho que o importante é, por exemplo, de repente o cara nem lê tanto, nem lê ou lê quase nada, mas ele vê graça no acesso para os comerciantes. Na missão. Porque o negócio não é só livro, né? Isso. O negócio é rede. Não adianta só. Eu amo livros. A gente até fez uma bolsa na Bienal que tinha lá eu, coraçãozinho, livros. Então não precisa só amar livros. Ou pode até nem amar livros necessariamente. Mas tem que sentir alguma afinidade com algum aspecto visceral do negócio. Que pode ser a descentralização, pode ser o empoderamento econômico desses pequenos livreiros. Enfim, tem que ser pessoas que vejam significado naquilo. Além disso, a gente tem uma política de seis horas. De trabalho por dia? É. Cara, que legal. O fundamento foi que oito horas cabem em seis. Se você tirar o cafezinho, o Facebook, a procrastinação e tirar também coisas que não importam. Você pegar coisas que realmente você faria e gastaria muito tempo e que na realidade não são tão importantes. Ou seja, escolher muito bem o que você faz e caberiam nessas seis horas. Trabalhar focado, né? É. Na prática não cabe. Na prática a gente precisa ter um pouco mais de gente para isso. Mas o benefício é a criatividade, é o bem-estar. Então é um modelo inovador aqui no Brasil. E ninguém enrola no serviço lá? Como é que é? A gente não dá espaço para isso não. E você expulsa o cara do escritório? Você expulsa o pessoal do escritório? Deu a hora, acabou, vai embora? Sim, a gente tem uma cultura de que acabou a hora, não é legal ficar muito depois não. A gente não valoriza você ficar até oito. A gente ia ser mandado embora de lá, cara. Talvez eu trabalhe muito por incompetência. Então, eu também não. Mas não é fácil. Eu acho que ao longo do processo eu fui aprendendo que não bastava só ter esse modelo. Tem que ter um treinamento constante em cima dele. Tem que ter gerências muito bem, muito presentes no time. E tem que repetir, né? Tem que repetir o mantra toda hora, né? Senão a coisa não pega, né? Muito legal isso. O importante é assim, valorizar, mesmo que a empresa não esteja em seis horas, as empresas que não estão em seis horas, valorizar o tempo livre como um tempo de criação. O buffer para o seu cérebro funcionar quando estiver no trabalho. Isso, não só para descansar, mas para você ter inspirações. Então, se você viver conectado o tempo inteiro, com o celular, WhatsApp, pipocando toda hora, isso eu acho contraproducente. Se o fim de semana é você não desligar. Então, é nesse ponto que todos os teóricos do ócio, eu concordo com eles. E é fato, com certeza. Que legal. Eu concordo também, apesar de não vivenciar. Eu não concordo que é tão fácil socializar a produtividade numa sociedade, porque isso tem várias implicações políticas e dificuldades práticas. Mas que o ócio pode ser produtivo, eu concordo. E até eu vejo assim, como essa hiperconectividade, eu vejo uma tendência em muitas empresas. Está virando moda, mas o fato, eu acredito nele, que é a pregação de treinar mindfulness, né? E tudo como ferramenta de desconexão, porque a pessoa está tão no embalo, no momento da conectividade, da notificação, que não consegue. Então, você tem que colocar um exercício de desconexão para a pessoa saber desligar. Porque já não é mais natural para as pessoas desligar, né? Muito legal. Entrando nessa pegada, assim, o que que... Tem alguma coisa que você, tipo, sabe hoje, assim, que você gostaria de saber lá atrás, assim? O que você tem de lição, de coisas que você já vivenciou nesse processo? Que eu gostei muito de sair, não, há duas, seis horas. Eu vou repensar muito minhas coisas, porque eu estou no caminho contrário. Mas é legal ouvir isso e pensar sobre isso. O que que tem de lição nesses dez anos aí de instante? Tá. Olha, eu acho que a gente, como líder, né? A gente, uma equipe, como diretor, a gente é educado em faculdade ou pela sociedade a ter sempre as respostas, né? E ter aquela potência de estar com os teus gerentes ali e saber, vamos por aqui. E eu aprendi que ideias geniais podem vir se a gente colocar na mesa a coisa e empoderar, né? Gerência ou equipe e que as pessoas produzem muito mais e mais felizes se houvesse empoderamento. Então, o líder, o líder não é o cara que sabe tudo. O líder é o cara que sabe, sabe dar espaço para todos darem o melhor de si e deixa as ideias subirem. Isso é muito radical. É muito fácil falar, mas na prática eu acho que não é tão aplicado. O dia a dia é muito complexo, né? Para você ter um negócio, por exemplo, no Brasil. Muito legal. Mas também o problema disso é que a gente tem que tomar cuidado com o excesso de ideias. Excesso de ideias pode ser asfixiante. Matar a empresa. É, você tem muitas ideias. Ideias atrás de ideias e você não consegue executar. Tipo Gremlins. Cai água, já vira outra ideia. E pode gerar paralisia também, né? Sim, paralisia. Chegando, a gente tem as nossas três perguntas clássicas de encerramento, né? A primeira eu tenho certeza que você vai tirar de letra, que é qual livro ou quais livros você gostaria de indicar para o público do videocast? Lembrando que a gente está falando com empreendedores, inovadores e o pessoal desse ecossistema. Mas pode ser qualquer livro. Claro, claro. Até teve, não lembro qual, mas um dos nossos entrevistados falou sobre um livro, acho que de filosofia, que era um livro para empreendedor mesmo, né? Para pensar e refletir, né? Tá. Eu indico, o livro chama Devagar. Ele tem uma placa, como se fosse uma placa de trânsito com exclamação, né? E é um jornalista em inglês, chama Carl Honoré. É um livro que fala dos movimentos que valorizam a desaceleração, como slow food, slow cities, e, sobretudo, isso baseado num questionamento de que a velocidade, ela pode ser contraproducente em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, um site para ele escrever o livro surgiu quando ele, ele é pai, né? Tem um filho de cinco anos, e ele viu um anúncio de histórias para a Ninari de um minuto. Como uma coisa sensacional. Ele, a princípio, ficou super animado com isso. Porque era um tempo que ele chegava em casa cansado, ele, pô, que legal, vou poder fazer, ler uma história em um minuto. E em um minuto, meu filho vai dormir. Pois é, só que não, né? Não vai dormir. Então, ele começou a pensar, e o livro todo é disso, é de um questionamento de o quanto a velocidade pode ser contraproducente. A velocidade não é benéfica se ela for aplicada em tudo. Educação, sexo, vida. Comida, né? Comida. Então, é um livro muito bem articulado, com iniciativas práticas que conseguem exercer essa desaceleração e tornar a nossa vida melhor. Legal. Eu só vou fazer um parênteses nisso, porque uma resposta rápida é só assim. Você é otimista em relação ao futuro de onde o mundo está indo com essa tecnologia conectando tudo? Você acha que a gente caminha para um modelo mais sustentável de economia compartilhada, capitalismo consciente? Porque o efeito rede permite tudo isso? E aí, isso pode acontecer? Essa tendência toda de repensar o tempo, né? Ou você acha que não? Bom, eu sou otimista, eu posso ser otimista se a gente conseguir enxergar as coisas criticamente. Não acho que a tecnologia e a hiperconexão tem que ser aceitas de forma irrestrita, ou proliferadas de forma irrestrita. A gente tem que oferecer alguma resistência onde convém, onde é importante. Então, nisso a gente sai de um ponto, de uma valorização da tecnologia como uma tecnofilia, né? Uma coisa que... Ah, tecnologia, então, ótimo. Queremos, queremos tudo disso aqui ao máximo. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que analisar criticamente. Apesar de ser diretor de uma empresa de tecnologia, de ser programador, eu deixo aqui meu testemunho que... Mas você é filósofo também. É, a gente tem que questionar as coisas. Acho que esse seu lado, ele balanceia, né? O progresso, o desenvolvimento, a tecnologia, são valores que têm que ser analisados caso a caso. A gente está destruindo o planeta. Isso são ferramentas, né? O progresso. O crescimento cada vez destrói mais. O crescimento... E nem gera empregos, né? Porque tem um desemprego tecnológico. Hoje a gente nem crescer cresce mais. Então, precisa ter um termo que é muito falado, que é prosperidade sem crescimento. Aí tem aquela máxima, né? Que, óbvio, é um exagero, mas que é verdade que a única coisa que cresce, cresce, cresce sem propósito é câncer, né? Câncer. Então, é. Aí tem várias coisas interessantes, sim. Uma das pessoas que tem mais seguidores nas redes sociais, uma das 100 pessoas mais seguidas do mundo, tem, sei lá, 4 milhões de seguidores no Facebook, ele prega você desconectar. Você ter block time para você produzir. Sim. Você ficar lá X horas focado. Então, para o cara conseguir fazer as coisas que gerou o grande sucesso dele no negócio que as pessoas estão gastando o tempo todo lá hiperconectado, foi ir desconectando. E uma coisa legal também é assim, que você vê que tem cada vez mais pessoas pensando em usar a tecnologia para trazer de volta coisas que, às vezes, a tecnologia tirou. Exato, tem um negócio que eu sou assinante, chama Focus at Will, que é uma empresa que vende uma assinatura de um, uma assinatura de músicas que ajuda você a se concentrar mais. E o cara tem compositores compondo música que eles testam se concentra mais as pessoas e se concentra. Ele vê até pelo ritmo do... Pelo ritmo do batismo. São coisas que, e agora, ao mesmo tempo, tem gente que está pensando em fazer coisas que, como é que eu gasto o máximo de tempo das pessoas e isso vai ser a maneira de gerar valor para mim. Mas acho que tem, de todo lado, tem gente usando as mesmas ferramentas para construir coisas que vão ajudar e coisas que vão atrapalhar. E a gente também tem que ter o nosso senso crítico de usar o que é bom para a gente. Eu vou fazer a penúltima para deixar você com a última. Tá bom. Então, apesar de você ter falado assim, o que você gostaria de saber quando começou, que não é que você sabe agora, qual é a lição prática que você gostaria de deixar de empreendedorismo para quem está assistindo? Tá. Olha, eu acho que é aquilo que eu falei de passagem no início, que é acreditar. Você tem que... E eu acho que, antes disso, procurar coisas que você usa. Resolver seu problema, né? É, eu não tive ideia, eu não estava pensando, querendo empreender, eu não estava ali numa sala fazendo força para ter nenhuma ideia. E eu acho que tem que ser uma ideia também que resolva o problema de várias pessoas, não só você como empresa para consumidores, mas integrando outras empresas. Então, o modelo que se chama, que é o modelo da estante B2B2C, Business to Business to Consumer. Esse é o modelo da estante, o modelo que se chama Marketplace aqui no Brasil. Então, é um modelo virtuoso, porque ele faz... tem muitos ganhos para todos os envolvidos. Então, é você deixar de pensar em empreender como eu vou criar uma grande empresa, que vai ser líder nesse segmento, que vai ter esse produto, esse galpão, ou esse serviço digital e vai vender para as pessoas. Não, a gente... é legal pensar em integrar produtores numa plataforma ou num serviço que é oferecido para outras pessoas. Isso traz ganhos para todos. Então, o modelo virtuoso em termos de socializar os ganhos, não é um modelo centralizador que eu vou montar a próxima Apple. Para mim, é muito mais gratificante a estante ter o êxito que tem hoje e isso beneficiar toda uma rede de vendedores do que se a estante hoje fosse uma mega livraria online com galpão de milhares de metros quadrados. Você deve ter tido tentações ao longo do caminho de tomar decisões que seriam muito mais para o business e não para o ecossistema e você se manteve fiel à tua visão, de certa forma. Eu sempre fui muito fiel, assim, o meu lado filósofo sempre foi muito mais forte do que o lado empresário nesses momentos em que o business contrariaria o negócio. A gente até fez recentemente um trabalho de branding em que a gente definiu os pilares do negócio, os valores, o DNA da marca e o pessoal da consultoria falou que é impressionante como essas coisas são legítimas lá dentro da estante. A gente não está forjando aqui significados, signos para vender isso. É uma coisa que é vivido mesmo. Isso nasceu, isso veio dos alicerces da empresa, isso está no fundador da empresa e isso as pessoas valorizam muito lá também. Você tem valores, não só publicamente divulgados, mas que você acredita. É não o que está escrito, né? Que legal, muito bacana. E a nossa última pergunta é um desafio, na verdade não é uma pergunta, é um convite para você desafiar quem está assistindo o videocast, quem está assistindo, quem está escutando. Alguma coisa que tire essa pessoa do momento de conforto, alguma coisa que ela possa começar a colocar em prática até o final da semana que vem e que você de alguma forma ache que se ela fizer ela vai ficar melhor de alguma forma. O meu desafio é ficar um fim de semana sem celular. Ah, perfeito. A desafio é quase impossível, mas é possível. Que legal. Hoje em dia. Que legal, desafio no final da semana sem celular. Sai do trabalho às 6 da tarde, só ligar o celular. Na segunda. Na segunda, quando chegar no trabalho. Inclusive sistema de ligação. Tudo. Não, desligado, não é nem modo avião, não. É desligado mesmo. Que legal. De repente, quantas coisas podem surgir na cabeça sem dúvidas, né? E quem fizer esse desafio, depois comenta na nossa página no Facebook que a gente vai, né? Vai ter um post sobre isso, que legal. Provavelmente elas vão ficar mais criativas, vão ter ideias. Isso, e você conecta com as pessoas que você está, né? Você está no restaurante, conecta ao vivo. Em outras redes sociais, né? Tipo, a mesa é uma rede social, né? O bar é uma rede social, né? Muito boa. Essa é uma lição prática. É um desafio, né? Muito legal. Pô, eu vou fazer isso também. Vou entrar nesse desafio aí. Tá bom. Se eu precisar falar com você, eu faço um telegrama no fim de semana. É, você... Não fala com isso. E aí aquilo, menos é mais. Menos é mais. Você não vai conectar com tantas pessoas, vai ter alguém que vai ter um programa sensacional e não vai conseguir falar contigo? Sim. Tudo bem. É. Mas arma uma programação de antemão. Na semana anterior, marca com um amigo, ó, sábado vamos fazer tal coisa. Marca uma programação, porque você tem que mudar a sua temporalidade. Tá? Você tem que programar as coisas. É a vida antes de ser o celular, né? Sim. E existia. Existia, claro. Funcionava. Vai ter o Waze. É. Então, assim, né? A gente já pega um mapa físico. Já teve isso, né? Legal. Muito legal. André, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Prazer ter você aqui. Parabéns pelos 10 anos, né? Que vocês estão completando agora de estante, né? E que venham anos de sucesso pela frente. Obrigado. Foi um prazer. Muito legal. Parabéns. Parabéns pelos 10 anos, né? 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 Obrigado.